O que acontece no nosso passeio? Sim, o passeio ideal é aquele passeio que a gente consegue subir, subi-lo até mais ou menos a altura do nosso joelho, sim, o pé lá embaixo. Esse joelho na altura desse quadril, ok? Joelho na altura desse quadril, o pé tá mais ou menos lá na altura do meu joelho. Esse é o nosso passeio ideal. Então, puxando sempre essa perna para trás, mantendo os ossinhos do quadril no alinhamento. Então, aqui tá meu quadril e aí eu faço o passeio aqui com os dois ossinhos alinhados, ok? Eu posso ter um passeio com o pé apoiado na frente, que eu super indico pra iniciantes, com o pé tocando ao lado e posso ter um passeio atrás. Porém, o passeio atrás ele é mais utilizado em modalidades neoclássicas, ok? Isso é o que é mais utilizado. Pro balé a gente sempre prefere na frente ou ao lado. Qual é o problema do passeio atrás? O passeio atrás, estou lá atrás e aí eu corro um grande risco de passar o pé. Quando eu passo o pé, meu joelho baixa. Quando meu joelho baixa, eu corro um grande risco de desviar o meu quadril assim, ó. Então, os meus ossinhos que estavam aqui alinhados no meu passeio, quando eu passo pra trás, eu corro um grande risco de desalinhar aqui. Quando eu desalinho aqui, o meu eixo pra girar pirueta, por exemplo, muda, ok? E aí a gente cai da pirueta. Então, primeiro ponto do passeio. Cuide pra que o seu pé esteja na frente ou ao lado, exceto se o seu professor pedir que seja atrás. Se ele pedir que seja atrás, cuide para que o alinhamento do seu quadril fique direitinho, tá bom? Cuidado que a tendência vai ser o lado do passeio, o ossinho do lado do passeio, baixar. E aí eu fico assim. É como se eu tivesse dobrado uma perna e ficado assim. Você colocou ali. Sim. Não consigo passeio com andeor certo. O que que acontece? Qual é o andeor do passeio? É puxar esse joelho pra trás. Só que a maior parte dos bailarinos pensam em puxar o joelho pra trás e isso basta. Mas isso não basta. Se o meu xixi estiver para trás, o meu passeio fecha. Tá vendo que o meu passeio tá fechado? Então, o que que vocês vão fazer em casa agora aí? Vai lá comigo. Tô lá em terceira posição. Deixa o xixi solto lá atrás. Tá vendo como o meu tá solto? Olha esse ângulo aqui da frente, ó. Soltinho lá pra trás. E agora puxa o passeio e tenta abrir o máximo possível. Fica aí com o xixi pra trás. Agora, continua puxando o joelho pra trás e coloca o xixi pra frente. E sente como essa perna vai para trás. Sim? O que que acontece? O nosso... Lá dentro do nosso quadril... Então, aqui tá a fossa do acetábulo. Tem uma curvinha assim, ó. É preto, é tudo, né? Olha, dá pra ver certinho. Então, aqui a fossa do acetábulo. Aqui tá o osso da minha perna. Sim? O fêmur, tá? Ele tá aqui. E aí, conforme eu articulo o meu quadril pra frente e pra trás, esse fêmur, ele pode encaixar de um jeito que ele não consegue mexer, a cabeça do fêmur não consegue mexer lá, que é quando eu faço isso. Meu quadril vai pra trás, a minha cabeça do fêmur não consegue forçar mais que isso. Sim? Agora, se eu articulo esse osso do quadril levando o meu xixi para frente, o meu fêmur ganha mais mobilidade. E aí, eu consigo levar essa perna pra trás. Então, resumidamente, quando eu perco o meu xixi pra trás, eu bloqueio a minha perna, o meu passe, dele o máximo pra trás possível. Porque o meu xixi tá lá atrás. Então, eu tenho que empurrar o meu xixi pra frente e trazer o meu joelho pra trás. Sim? É um limite mecânico, tá? Agora, Mari, meu xixi já está lá na lua. Sim, minha lua está pra frente, o meu xixi também. Mesmo assim, o meu passeio ainda fica aqui. Por quê? Porque você precisa trabalhar mais alongamento pra conseguir ganhar um pouco mais de abertura dessa perna, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar o sapinho, tá bom? É um exercício que eu sempre dou aqui no canal. Teve um tempo que teve uma polêmica em cima do sapinho, mas essa polêmica está relacionada a você forçar. Sim, eu tô lá no sapinho e aí o professor ou a criança chega no... O professor ou um amiguinho chega na criança e empurra o quadril dela pro chão. Então, isso sim machuca. Mas sapinho por sapinho não machuca, porque senão a gente jamais poderia fazer segunda posição. Por quê? Segunda posição no balé é um sapinho. Sim? Ah, Mari, mas a gente não tem uma parede na frente, não tem um chão na frente. Gente, se eu faço minha segunda posição tracionando os meus joelhos pra trás como o balé manda, eu tô exercendo a mesma pressão da parede. Sim? A questão é não ter ninguém me empurrando. Show de bola? Música Música